Deixa eu seguir aqui, tocar o barco em frente. Um estudante de 15 anos foi morto durante confronto entre facções criminosas no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. Os policiais militares encontraram o corpo do adolescente enrolado em um lençol. Rafaela Cascardo é quem vem aqui conversar com a gente agora ao vivo. Rafaela, bem-vinda. Cadê Rafaela? Tá comigo? Tá pronta? Apareceu já. Bem-vinda, Rafa. Oi, Elisa. Obrigada. Olha, o corpo de Caio Souza, de 15 anos, passa por perícia no Instituto Médico Legal aqui do Rio e, segundo a família, ainda não há previsão de enterro. Ele foi baleado e morreu durante confronto entre facções criminosas rivais no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Isso aconteceu ontem. O menino estudava na escola municipal Cecília Meirelles e, olha, Elisa, ele não tinha ido à escola justamente por causa dos tiroteios que aconteciam na região. Os pais ficaram com medo, não mandaram o menino para a escola, mas, ainda assim, ele, perto de casa, foi baleado e acabou não resistindo. Segundo a polícia militar, agentes do batalhão da região encontraram o corpo do menino enrolado em um lençol, acionaram parentes que foram até o local e fizeram, portanto, a retirada. A Delegacia de Homicídios da capital investiga esse caso. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, Caio é o 25º jovem abaixo de 18 anos de idade que morreu somente na região metropolitana do Rio neste ano de 2023. Elisa.